Foi eu. Foi apenas eu. Sempre fui eu. Ana é inocente. A verdade será revelada. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas será. A verdade será sua maldição. Eu irei segui-lo por toda a eternidade. Eu irei assombrá-lo. Para sempre. Mostraria a eles o que você fez. Eu nunca... Vou deixá-lo em paz. Bruxa! Evorquem-na! Evorquem-na! Sua bruxa! Evorquem a bruxa! A verdade será revelada. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas será. Mas será.